Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje nós vamos iniciar uma série de humor, tá ligado? Uma série que nós vamos pegar aqueles brinquedos macabros, aqueles brinquedos bizarros dos camelôs e imaginar como se esses brinquedos fossem baseados em filmes. E se esse vídeo der certo, nós vamos continuar fazendo essa série. Então continuem mandando pra gente fotos de brinquedos bizarros que a gente vai transformar isso em personagens de cinema e comentar aqui pra vocês. Confira agora! Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. E no primeiro brinquedo os caras pegaram aquela onda nos 80 daquela era de fisiculturismo com a moda do filme do E.T. Pumpin' Iron, tá ligado? E o Beavis e Blackhead da MTV e criaram esse personagem aqui, tá ligado? E se fosse o filme, ficaria assim o visual. Cara, esse aqui ficou muito bizarro, mano. Os caras pegaram o senhor Miyagi do Karate Kid e colocaram com o visual do Yoda, velho. Se liga nisso aqui. E se essa desgraça fosse filme, ficaria mais ou menos assim. E no terceiro brinquedo nós temos o Safari Spider-Man. Se liga no design do bagulho, velho. Pegaram o Homem-Aranha com a cabeça minúscula, tá ligado? Colocaram uma roupa de safari no cara. Cara, por que diabos o Homem-Aranha ia colocar essa roupa ridícula de safari, velho? Mas imagine se isso fosse um filme agora. O terceiro filme do universo cinematográfico da Marvel fosse o Spider-Man Safari. E esse aqui, mano, tá batendo todos os recordes de bizarrice. Os caras pegaram o Superman, colocaram uma boca bizarra no Superman pra fazer um brinquedo de criança. Cara, até agora eu não entendi o que os caras iam fazer com o Superman, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Se fosse filme, tá ligado? Se fosse filme, vai... E isso aqui os caras pegaram o Justiceiro, tá ligado? Colocaram uma bazuca no meio das pernas do Justiceiro. Como se fosse uma giromba do cara, velho. O cara com a criança que ia brincar com isso aqui. E se a Netflix fosse lançar... Se a Netflix fosse lançar esse filme, seria assim o visual do personagem. Eu sou o Pan, eu tô aqui, vocês querem voltar. E quem estiver aqui hoje, vai me reclamar. Cara, eu não vou mais conseguir, tá ligado? Eu não vou mais conseguir fazer esse vídeo, galera. Se inscreva no canal aí. Até a próxima, vamos pro inferno. E aí E aí E aí E aí E aí